falando dentro desse modelo do marketing de rede como que a gente identifica empresas sérias e legítimas primeira coisa que você quer avaliar é o histórico dessa empresa ela surgiu você analisa os números né será que uma empresa que já já se provou no tempo se a gente tem uma taxa de imortalidade no Brasil de 95% das empresas é quebrarem nos primeiros cinco anos essa empresa já se provou no tempo pela análise tem que fazer isso ou é um negócio que tem a possibilidade de acontecer quanto maior é o retorno maior obviamente será o risco então observe isso também às vezes é uma promessa muito alta e o tempo de empresa é muito pequeno se ela já se provou no tempo uma promessa de retorno alta mais de 10 anos é porque validou-se o processo ali do que mecanismo de pagamento se mostrou sustentável mas na maioria dos casos não é isso que ocorre as empresas começam com planos anos ousados mas depois de um dois três anos elas têm que ajustar para poder ser algo sustentável e a gente vê aquele processo de pessoas entram empresas e sai de empresas entre empresas e sai de empresas então para que você que tá conectado aqui hoje que ainda não faz parte de um negócio desse possa de fato tomar uma decisão em algo que vá durar a vida toda né que você precisa buscar uma empresa que se provou no tempo que tenha pelo menos de cinco a dez anos no mínimo já consolidada em uma expansão analise o produto dessa empresa né porque ela tem que ter um produto que traga a diferença na vida das pessoas um produto que você não encontra em qualquer lugar quando o marketing de rede surgiu foi com esse propósito e você tem um produto de valor né quando eu falo de valor não é somente questão de preço mas o valor agregado dele porque ele precisa de um consultor um distribuidor independente para pegar aquele produto apresentar para alguém explicar o porquê a pessoa deve aderir aquilo entende então se fosse um produto comum que nem precisa explicação e poderia estar sendo vendido em gôndolas de mercado para quem tem um distribuidor independente da marca se eu posso colocar isso dentro de um grande varejista grande atacadista entende então a gente quando tem um produto de valor que traz diferentes diferenças das pessoas vai ter um distribuidor que vai apresentar vai divulgar e essa pessoa que faz essa expansão da marca ela nada mais justo que ela ganhar comissões através do varejo dela ganhar também uma participação da rede que ela começa a construir a partir daí uma empresa com histórico bom pessoas que já estão há uns cinco dez anos você vê provas sociais pessoas que já vivem no negócio isso também é uma boa referência porque você vê uma empresa boa mas você vai ver as pessoas que estão nelas não tem dois três anos de negócio o que está acontecendo de repente pega a empresa você tem a pessoa que tem lá cinco seis dez anos vivendo daquilo são referências boas então basicamente que você tem que analisar isso é histórico da empresa o tempo que ela tem de mercado e se os produtos são produtos que fazem diferença na vida das pessoas este vídeo faz parte de uma série de lives que fazemos no instagram toda sexta-feira às sete e um da manhã se você não segue a gente lá é só se seguir aqui agora e não se esqueça também de se inscrever no youtube bora lá para mais conteúdo